Oi gente, maravilhosa! Tudo bem com vocês? Ai gente, tô cansada porque terminei de subir a ladeira. Aí tô aqui em cima. Aí ó gente, aqui a gente plantou o ano passado uma horta. Ainda tem um canteirinho ali ó. Aí vamos ver o que nós vamos fazer. Já tá num tempo de plantar novamente ó. Esse canteirinho aí ó. Tá bem bonitinho nele. Já só botar mais adubo nele. Botar mais terra. É isso aí. Dá certo, hein? Sim. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha mamãe. Muito bem. Vou achar esse de goleira gente. Caiu tudo, hein? Eu vou... Quando tiver milho maduro gente ó. Vou vir... Vou vir assar milho aqui ó. Porque é muito bom. Nós assamos muito milho aqui ó. Sempre no fim de semana. É que tem trabalho ali. A gente... A gente cozinha aqui. É isso aí. As lenhas tá acabando ó. Um pouquinho que tem só. Tá acabando. Mas é isso aí. Tá certo. É um pezinho de amora que ali a plantou. Cházinho de amora é muito bom. Bom demais, hein gente? Isso não é gostoso. É bom pra saúde. É isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a jaquinha desse pé ó. Se foi ó. 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 Somente as que tem lá. Tá vendo aí né ó. Tem umas lá. No alto. Mas eu vou ali. Mostrar pra vocês. Um pé de jaca. Vem cheio. E também vou mostrar outra coisa pra vocês. Que eu vou lá. Terminar de... De panhar né. Porque ontem eu fui lá. E me surpreendi viu. Com tanta frutinha no chão. Ah. Panhei um bocado. Ah. Só tá quente hein. Panhei um bocado. Mas só que... É. Eu nem tinha levado essa cola. Esse aqui. É jaca dura ó. Olha mamãe. Tá cheio de água. Tá vendo aí. Esse aí já que é dura. Tem um bocado ainda. Que é água da chuva ó. É isso aí. Que é nossa paisagem linda. Maravilhosa. Olha a cor dessa água. E aqui gente ó. Aqui é a casa da nossa amiguinha Fernanda. Olha como tá ó. 14 fiados de frente. Só falta fazer agora. Somente a desempenha. Graças a Deus. Fazer a desempenha. Cobrir a casinha dela. Ela vai pra casa dela. E essa rocinha aqui gente ó. Olha como tá lindo também. Tá bem. Bonitinha. Muito. Muito milho. Os pés de andu também. Que eu rocei um bocado. Mas. É assim mesmo. Sim pessoal. Essa rocinha aqui não é linda. Tá bom. Essa rocinha aqui. É. De outra pessoa. É. Nossa. Ali ó. Eu fiz uns vídeos. É que eu apaguei ali. Naquele canto ali. Só que tem um. Um Fernanda mostrando. Só que já tá cheio de mato. Aí. Eu vou mostrar pra vocês. Um pé de jaca ali. Bem cheio. Olha só. Olha essa roça como tá linda. Eu acho que eu vou primeiro. Vou primeiro num pé de jaca. Primeiro num pé de jaca aí. Eu vou. Aqui. Mostrar pra vocês o que que eu vim buscar. A sacola tá aqui ó. Mas eu vou mostrar ali primeiro. Pé de jaca pra vocês. É. Ainda bem que eu tenho protetor solar. Mas. Vê só. Acho que não tem um protetor solar aqui pra trás. É assim mesmo. É a vida. É nada não. O que importa é a gente tá com saúde. Louvando e glorificando a Deus. Sim pessoal. É também. Eu vou saber ainda se nós vamos. Tirar a seriguela. E se nós for. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Olha. A seriguela. O preço tá ótimo. Segura aí pai. O preço da seriguela tá ótimo gente. Ótimo. Ótimo. Eu vou. Tirar as caixas de seriguela. Porque. É. Faz dó. Estruí deixando a seriguela. Ó. Deixei daqui. Os pessoal compram. Compram. A gente tira. E enche a caixa. Essas peças aqui dá pra mear uma caixa quase. Dá pra tirar uns dois baldos daquele branco. Dois baldos. Muito bom hein. De verde. Aqui tem baixando. Você ligou ela viu. Olha. Olha como tem. Tá vendo? Vindo bastante ó. Olha isso aqui ó. É bom é comer assim ó. Tirando do pé né. Olha gente que lugar lindo. É uma benção morar num lugar desse. Pois é. Elas são assim gente. Mas. Mas eu como. Eu nem olho o que tem dentro né. Porque. Eu só faço isso. Se ela tiver bem. Toda durinha eu como. Se tiver mole eu jogo fora. Como esse aqui tá um pouquinho mole. Mas. Eu como. Não olho o que tem dentro. Porque se a gente for lá. Aí a gente não come. É. É isso aí. É a vida. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Esse pé de jaca tá. Lindo lindo lindo. Pois é gente. Se esse vídeo merecer um like seu. Deixa aí um. Pra me ajudar. Tá bom? Deixa aí o like. Se assim vocês desejam. Também se vocês. Desejarem me ajudar. Se inscrevendo no meu canal. Compartilhando. Ficarei muito feliz. Tá bom? Sim gente. Deixa eu mostrar aqui. Vou comprar pra vocês. Essa rocinha aqui. Já é a segunda. Entendeu? A primeira é lá. Hoje os vídeos já estão secos. E aqui já é a segunda. Já arrancou. E já plantou. Já plantou tudo. Olha que lindo. Olha aí. Para aí pai. Olha. Será que tá de vezinha? Ó gente. No chão aí. Tá vendo o chão? Falta pouco. Com quatro dedos. E pro chão. Olha aí ó. Não é lindo? Você tem um pé de jaca desse. Na sua roça. Menino. É uma benção. É uma benção. É uma benção do criador. Olha aí. Olha que lindo. Eita. Olha aí gente. Entendeu a amadura? Esse lado aqui ó. Olha esse daqui como. Olha. Cresceu aqui. Impressada. Olha gente. Que legal. Impressada. Aqui para sair. E aí dá o trabalhozinho. Cadê? Ou talvez não né. Mas olha aqui ó. Olha essas baixinhas. E aí ó. Para cima ó. Esse pé de jaca. Ele não tá amaduçando. Porque. Eu já passei aqui várias vezes. Nunca vi uma jaca amadura nele. Não sei. Já começou né. Mas parece que tá de vezinha. Parece que tem um cheio de jaca. Ei. Aquela não tá amaduçando. Quem gosta de jaca. Vai aí o vídeo. Deixa aí o joinha aí. Tá bom? Aquela não tá amaduçando. Ah gente. Olha. Tem ó. Tem uma. Duas. Três. Olha aqui ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Gente do céu. Ei. Já fez. Eu dizendo que não tava. Olha amaduçando ó. Olha o tanto. De jaca amadura. Ó. Não é possível puxar o zoom. Mas essas escurinhas aqui ó. Não tem como explicar pra vocês. Essa aqui ó. Aí ó. Essa aí. Tá. Essa aqui. É porque meu dedo fica ao contrário. Não sabia que dá pra eu subir ó. Gente. Olha aquela ali ó. Olha. Aquelas duas lá no fináculo lá ó. Aí ó. Essa do rádio também tá amadura. Essa é assim. Tá bom gente. Eu vou. Eu ia até ali. Pra eu mostrar mais coisa pra vocês. Uma paisagem linda que tem ali. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque. Pra o vídeo não ficar tão longo. Né. Pra vocês não se cansarem. De me ver né. Pois é. Agora eu vou. Pra o lugar que eu vim. Quer dizer. Eu vim pra esse lugar. Mostrar a vocês. Esse pé de jaca. Porque ele me chamou a atenção. Porque ele tá muito cheinho. E também. Vou lá apanhar. O que eu vim buscar né. Antes de ficar ruim. Gente. Eu vou dar pausa aqui. Porque. O caminho que eu vim. Vocês já viram ó. Eu vou lá. Pra aquele pé de jaca colar. Então. Eu vou dar pausa. Quando chegar lá perto. Eu começo de novo. Pois é gente. Já desse andado aí toda. Vim de lá. Lá de baixo. E aí. Eu vou. Eu vou aqui. Mostrar pra vocês. Tô toda preta do sol. Nada não. Sol preto mesmo. Nada não. Deus me fez assim. E é bom demais. Olha gente. Que delícia. Ele abre. Já começou. A chupar. Olha o tanto gente. É. Pega pra não pisar em cima. Deu pra ver aí o tanto. Acho que a imagem não tá ruim. Tá não. Olha em cima. Em cima não tem assim muito não. Mas tem muito verde ó. Tô vendo ó. Tem bastante verde. Mas. Eu vou apanhar. Ó. Isso aqui. É ótimo. Eu gosto desse jeito. Eu também. Gosto desse jeito também. Aqui ó. E. E esses daqui gente. Eu vou apanhar pra não fazer suco. Porque é muito gostoso. Aí. É isso aí. Quase não dava pra me ver. Porque ele fica escuro demais. É isso aí gente. Ó. É bem sadia ele. Não tem bicho. Tá bom gente. Vou apanhar aqui e mostrar pra vocês o tanto. Oi gente. Terminei de apanhar. Ó. Esqueci de falar pra vocês. Isso aqui é imbu. Tá bom. É um pé de imbu. Ó. Ó o imbuzinho verde. Ó ele maduro. Tá dando pra ver né bem. Pois é. Eu não sei se é imbu cajá. Imbu sirim. Imbu não sei o que. Eu só sei que. Eu chamo imbu. Eu. Meus irmãos. Mãinha. Todo mundo conhece. Vem em casa por imbu. Aqui ó. Essa cola cheia. Deixa eu. Ajeitar bem pra focar bem. Aí. Aí. Olha o tanto. Deu bastante. Não foi? Apanhando bastante. Que gostoso. Apesar que não foca muito bem. Porque. Tá. Mas assim dá certo. Pronto. Aí ó. Olha o tanto. Apanhando bastante. Apanhando desse jeito. Mais madurinho. Esse mais madurinho. Eu vou fazer suco. É isso aí. Aí eu deixei assim ó. Ainda deixando um bocado ainda. E vou levando essa sacola aqui. Ai. Deu certo. Mas já estou toda suada. Mas. É isso aí. Gostei. Esse pé de imbu me deixou surpresa. Ontem quando eu cheguei. Aqui. Ele estava assim cheio. Aí hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês. E. E apanhar esse zimbu né. Pois é gente ó. Fica aí com esse lindo lugar. Essa paisagem maravilhosa. E aí. E aí. E aí.